Pra mim vir pra cá, mano, os alemãs estavam fazendo abritos ali. Meu carro é pichadão. Quem me ofereceu uma carona foi o cantor Leonardo. Então ele me deu uma carona e ele falou assim, quer ir comigo não, G3 Pantares? Aí eu, demorou, Leonardo, mas só se for a 120 por hora. Aí ele mandou, eu vou traficando cocaína, sem querer parar. Nada. Vai mudar meu rumo, que o bagulho é traficar. Aí, antes de vir pra cá, eu saí da favela de Vigário Geral. Cheguei lá, eles me deram um pó de 10. Eu não cheiro, mano. Bati de frente com o cantor Vavá e falei assim, qual é Vavá? Gosta de dar um teco? Ele pegou e falou assim, e quem é que não gosta? Foi lá e meteu-lhe a venta. Aí, seguindo no caminho, no sapatinho. Bati de frente, sabe com quem? Zeca Pagodinho falando. Teco, tereco, 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 teco. É na batida do G3 que chegou o meu pozinho. Teco, tereco, 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 teco. Deixa uma roupa pro Jorge Aragão e também para o Martim. Teco, tereco, 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 teco. Tá ligado? Eu tô cheirando, eu sou o Zeca Pagodinho. É, cuten, é, cuten, cuten. Eu cheiro, mas cheiro no sapatinho. Aí, mano. Do nada meu dedo ficou nervoso. Quem brotou? Caetano Veloso falando. Eu tava parado na boca. Vendendo. Quando a atividade gritou. Padre Marcelo Rossi, me perdoe, mas... E os homens porque vieram, vieram achar cá os vapôs. E os homens porque vieram, vieram achar cá os vapôs. E os homens porque vieram, vieram achar cá os vapôs. E os homens porque vieram, vieram achar cá os vapôs. Até a Xuxa andou, mano. Cada hora tá na hora, sem simpatia O X9 vai torrar, de álcool ou gasolina Ele vai se incendiar, pulando igual pipoca Torrando igual carvão, é o fim do Mister M O X9 vacilão, bota a cara pra morrer Tá na hora, tá na hora, o X9 vai torrar, de álcool ou gasolina Ele vai se incendiar, pulando igual pipoca Torrando igual carvão, é o fim do Mister M O X9 vacilão, bota a cara pra morrer Bota a cara pra morrer Bota a cara pra morrer Se liga seu comédia, que o Andares é CV